Salve mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Coisas idiotas que todo o Otaku já fez. Lá no canal do Vício Nerd, bora ver naquele mesmo esquema que eu tenho pra vocês verem as minhas reações. E mano, quando eu vi esse título do canal do Vício Nerd e ele colocando a capa thumbnail, eu já pensei, rapaz, esse cara gosta de treino. Ele foi colocar logo uma foto de uma cara retardada do Naruto. E depois ele reclama quando fica aí no moleque de 10 anos ameaçar a vida dele de matar ele com um pirulito em formato de faquinha cega, tá ligado? Bora ver naquele mesmo esquema que eu tenho que ser então pra vocês verem as minhas reações, beleza? Com certeza! Mas vai deixando o seu like bem esperto pra ajudar o negão. Se inscreva no canal, ative o sininho e se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delicia, hein? Vem brincar comigo, vem! Sem relação, se demora, bora pro que interessa direto pro react, é claro, depois da vinheta. Valeu, uau! Ah, otakus... Eu acredito que todo otaku já passou por uma fase meio sombria. E talvez você nem esteja passando por essa fase, que é aquela fase de você ser um FANÁTICO POR ANITAS. E essa fase é uma fase bem perigosa, pois você pode acabar cometendo alguns atos que você pode se envergonhar muito e ficar, principalmente se ele for gravado por uma emissora de televisão. FANÁTICO POR ANITAS. Meu Deus, o que foi no fim de minha vida e a doido isso. Mas é normal, todos nós cometemos erros e estamos em constante evolução. Eu, por exemplo, tenho vergonha do meu eu de 10 anos atrás. E provavelmente daqui a 10 anos eu vou ter vergonha do meu eu do presente. De agora, tá ligado? Enfim, no vídeo de hoje eu irei falar de algumas atitudes idiotas que todo otaku já fez. Mas como o nível de idiotas de alguns otakus são tão altos, talvez não dê pra colocar tudo aqui nesse vídeo. E sim, esse vai ser um daqueles vídeos em que eu vou colocar o dedo na ferida de muita gente. Mas... Talvez ele sirva de lição pra melhorar a imagem dessa comunidade que hoje está perdida. Deixa o like maroto aí caso você goste do vídeo, redes sociais estão tudo no comentário fixado e... BORA! Adoro Dragon Ball, adoro Naruto, adoro One Piece e esses são os melhores animes do mundo porque eles têm lutas, lutas, lutas. Só assiste os shonenzinhos de luta. Quem assiste sou o Juegue. Esses são os famosos otakus que com 10 a 14 anos que só assiste anime de lutinha famoso. Não pode nem falar mal do shonenzinho dele que ele já fica putinho e ameaça hackear seu canal. Eu, por exemplo, fiz um vídeo aqui recomendando um anime. Cara, é um anime antigo. Ah, eu cheguei a assistir esse daí. Muito bom. Mas que passa uma mensagem muito bonita, cara. Tipo, é um anime pra você relaxar. Eu recomendei e, cara, os comentários do vídeo é só elogios. Geral que assistiu esse anime só fala bem. Nossa, cara, eu não dava nada nesse anime, mas ele me surpreendeu. Surpreendeu mesmo. Mais ou menos assim nos comentários. É só elogio. Mas tem sempre aquele otakinho com o foto do Goku que fala. Prefiro assistir Naruto. Tá de sacanagem, né? Beleza, cara. Você também não é obrigado a gostar. Cada um tem o seu gosto e tal. Mas você é do tipo que não dá nenhuma chance pra aqueles animes que são mais tranquilos. Aqueles animes curtos de três episódios que passam uma mensagem da hora. Se você não assiste filme de anime, você tá sendo um taco da maneira errada. Desculpa aí. Enfim, se você só assiste anime famosinho de luta, você além de estar perdendo muita coisa, você mancha a imagem da comunidade pras pessoas que são, digamos, normais. E você vai pensar que o otaku só se resume a anime de lutinha. Na verdade, o universo anime é bem maior que isso. Muita coisa. Dublagem brasileira de anime é um lixo de anime dublado porque a voz não combina, tira emoção e tem censura. Só assisto o japonês porque japonês é muito melhor. Dublagem é só pra analfabeto. Beleza, mas você cresceu assistindo como? Legendado? Não, dublado, né? Os mesmos dubladores que hoje em dia ainda atuam. Claro que o mercado de dublagem tá sempre se inovando e tal. Mas uma boa parte da velha guarda ainda continua nativa. Ou seja, se você reclama de algo que você consumiu na sua infância, você tá sendo no mínimo hipócrita. Muita coisa. Eu entendo se você prefere consumir no original, porque uma coisa eu concordo. O original é sempre melhor. Isso não tem discussão. Porque a versão original sempre tem um orçamento maior. Se você assistir primeiro a versão original, você vai estar acostumado com a original. E se depois você assistir dublado, você vai estranhar. Exatamente. E às vezes você vai acabar achando que é ruim, quando na verdade é tudo uma questão de costume. Exatamente. Tipo Dragon Ball. Você gosta da dublagem porque na sua infância você se acostumou. Então pra você a versão original japonesa é estranha. É uma merda. Mas se fosse ao contrário, você teria acostumado com a versão japonesa. Se depois lançasse dublado, você ia estranhar. Talvez até ia falar mal da dublagem. Igual quando falaram da voz do Bills, né? Que disseram que era ruim porque não era grossa igual a japonesa. E hoje ninguém fala mal porque já acostumaram. Tipo, eu quando assisti Dragon Ball Super, por exemplo, que eu vi, fiz reaction e tudo. Quando eu vi, no caso, o legendado, eu estranhei, mas não achei ruim. Estranhei porque, pô, eu tava acostumado já com a voz do Goku sendo com o Wendel Bezerra. E entre outros aí, cara. E, mano, normal, cara. E se eu quisesse esperar o Dragon Ball ser dublado, eu ia esperar. Ah, mas quando eu tava fazendo reaction, eu tava vendo o legendado. E, cara, não tirou a minha experiência daquilo ali que eu tava assistindo. Eu achei bem da hora. Mas, cara, tem o Otaku que, pelo amor de Deus, eu tô falando... Ah, cara, eu tô assistindo dublado? Ah, eu assisto dublado. Pô, então você é um retardado. Você é um demente. Você é um analfabeto que você não sabe ler, né? Não, é porque eu gosto de dublado. Só isso. Enfim, caraca, mano, é um saco. Então, você assistindo o original e preferir o original, não tem problema, cara. Mas, fica na internet xingando todo anime que é dublado, falando mal dos dubladores, falando que eles não sabem atuar, tentando defeito, falando que é um nicho, que o japonês é mil vezes melhor. Mano, pra mim, isso aí é coisa de hater vira-lata chupa uma pica de japa. E existem muitas dublagens boas. Eu não sei se você já viu One Punch Man, Death Note, Yu Yu Hakusho, Full Metal Alchemist. Bom, se você viu e achou essas dublagens ruins, cara, desculpa, mas... Você precisa melhorar seu senso crítico. Existem sim dublagens ruins, como o Blue Dragon, ou até medianas como o Nozaki Kun, que tem distribuidoras aí que querem economizar. Mas, generalizar tudo que é dublado, mano, isso é coisa de gente ignorante e burra. Mais ou menos, ainda pelo fato de você estar criticando algo que vai ajudar seu anime a se popularizar, porque, por mais que você se considere um cult da porra, a maioria do público prefere ver dublado. E isso sem falar o quanto de conteúdo visual você perde vendo legendado, cara. E isso eu não tiro do cu, não, tá? É com base em estudo. Sem falar dos deficientes visuais, né? Então, cara, você tem mais valor a dublagem brasileira, tá? Porque tem pais aí que tem dublagem bem pior. Muita coisa. Olha como eu sou muito adulto, gente, só porque assisti o Fenelied é violento e tem sangue. Viu como eu não sou criança? Assisto anime com sangue e sexo. Eu me sinto muito maduro. Puta, que impressionante. É sério, né? Adolescente barra kid. Acho que só porque um anime tem sangue e tem sexo, ele acha que é pra adulto, né? Pra começar, isso já mostra que você não tem maturidade suficiente, já que você só se importa com sangue. Mas beleza, tá? É normal, cara. Eu também, quando era adolescente, gostava de ver coisas proibidas. Uh! Olha como eu sou radical, cara. Gosta de ver coisas com sangue, mortes. Oh! Olha a mãe como eu já sou hominho. Tem muita polícia. Mas, cara, anime adulto é muito mais difícil. Tem muito anime adulto aí, cara, que não precisa de carnificina e sexo pra ser adulto. Envolve muito a história, a complexidade, a mensagem que o anime quer passar, que a gente vai interpretar ela. Um exemplo perfeito disso, cara, é atético. Eu vi isso daí. Mano, muito engraçado isso daí, mano. Pode ser um anime um pouquinho pra quem assim é que assiste Discovery Kids. Mas, cara, esse anime aqui é muito mais adulto do que você pensa. Na minha opinião, cara, é muito mais adulto do que um... um toque o gol da vida, mano. Que... Uh! Tem personagens sendo torturados! Uh! Nossa, grandes merda, hein, pra mim. Isso lá sangra trilhões de sangue e ainda continua vivo. Que graça tem nisso, cara? Ah, mano, pelo amor de Deus. Dá licença. Esse anime é pra você, o taquinho de 14 anos que gosta de ficar chocado com qualquer merda. Não estou... Não, cara, tá aí. Tá aí? Pera aí. Não estou dizendo que o anime é infantil, mas sangue e sexo não definem maturidade com o conteúdo. É. Verdade. Anime não é desenho. Anime é diferente porque não é pra criança. Tem história e é bem desenhado, detalhado. Não, é tudo a mesma coisa. Anime e desenho. É tudo a mesma merda. No Japão, Bob Esponja é considerado um anime. Peppa Pig é anime. Dora Aventureira é anime. Animação é anime em japonês. Anime é desenhado como um desenho americano também é desenhado. Então, é tudo a mesma coisa. O que acontece é que aqui no ocidente, principalmente pra quem é mais ligado do mundo nerd, como a gente, gostamos de separar as coisas. Um desenho que veio do Japão, chamamos de anime. Mas não deixa de ser um desenho, cara. Então, uma pessoa que é leiga, não tá errada em chamar a Tycoon Titan de desenho. Porque continua sendo desenho, cara. Foi desenhado, então, pronto. Exatamente. Mas eu sei, cara. Eu sei que dói um pouco. Porra, meu. Um marmanjo desse ainda assiste desenho. Ao invés de estar assistindo futebol, luta livre. Já mata a Tycoon Titan de desenho que pode entrar na mesma categoria de Bob Esponja. Mas, cara. Supera! É tudo a mesma merda. Exatamente. Se você tem dúvidas, eu vou colocar duas imagens aqui. E você vai me falar qual desses é um anime e qual desses é um desenho. Assisti Voku no Pico. Assisti Voku no Pico. Filho, vem cá. Filho. Não corre do papai não. Vem cá. Vem cá. Por favor. Não, sério. Vem aqui. Vem aqui. Vem papai. Vem. Vem papai. Sério, eu vou falar um negócio muito sério com você agora. O pessoal que você testemunha. Vamos lá. Não, não é carro não. Depois eu compro um pra você. Filho, olha só. Quando você for adolescente, eu quero te deixar dois conselhos primeiro. Não seja fanboyola. Não seja fanboyzinho de qualquer coisa de alívio assim e tal. E segundo, não assista Boku no Pico. Seu pai fez isso e se arrependeu. Você vai ver daqui a alguns anos aí, de repente, oh, meu Deus do céu, gostoso. Eu sei, eu sei, você me ama, mas já que você me ama, oh, meu Deus do céu, ó, faço o que o seu pai tá falando, tá? E, ah, outra coisa. Nunca assista o vídeo que eu coloquei no YouTube sobre Boku no Pico, tá? Porque isso não é saudável não, tá, filho? E não assista esse anime, por favor, tá? Dá uma sexta, tá bom? Manda um beijo pro pessoal assim, ó. Beijo, papai. Beijo, papai. Pronto, agora vai brincar. O maluco é brabo. Os anos, cara. Essa porra já perdeu a graça. Toda vez que alguém pede recomendação de anime, vai lá um engraçadinho e diz... Nossa, cara, tu tá em 2010 ainda. Ai, ai, ai. E tudo da cultura asiática, como eu queria morar no Japão pra poder assistir anime todo dia e comer yakisopa. Ah, meu Deus, por que tive que nascer no Brasil, nesse país de funkeiro favelado? Ai, 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 meu Deus do céu, cara, me leva. Cara, assim, não tem nada de arrastar no estado do Japão. E querer morar lá ou querer visitar o Japão algum dia. Se você conseguir, é claro, né? Boa sorte aí, porque eu acho bem impossível. Mas, cara, assim, se tem uma coisa que dá mais vergonha alheia, é o Otaku Fedito pagando pau pra japa. Eu uso o Japão e até começo a falar frases em japonês, como se fosse um retardado mental. Só porque vê anime. E o seu olho, por que você pinta assim? Eu queria ter nascido assim. Eu gosto de parecer oriental. Meu Deus. Vai começar que o Japão não se resume só em animes, tá? Mas sim, lá tem muita coisa boa, tem... Tecnologia, games, tem coisa de anime lá. Mas também tem muita coisa ruim em qualquer país do mundo. E como eu disse no vídeo de Otaku Zinho, que ele mora lá no Japão. E como eu disse lá, anime é considerado um desenho qualquer. E se você se considera um Otaku, você pode até ser visto por lá com maus olhos pela sociedade. Já que lá o Otaku é um termo mais pejorativo. É aquele cara antissocial que é viciado em alguma coisa, enquanto só fica trancado em casa. Enquanto aqui, Otaku é só quem gosta de anime e mangá. Então, não seja um Otaku fedido. Ou melhor, não seja um Reebok. E essa é a palavra certa pra pessoa fanática por cultura japonesa a ponto de odiar a própria cultura. Nossa! Sou trouxa, paga pra assistir anime? Assisto tudo de graça da net, não gostou, paga pra mim. Primeiro que não. Não sou tua mãe pra pagar as coisas pra tu. Vai trabalhar, vagabundo. Segundo que depois não reclama se seu anime for cancelado, ou não ganhar uma nova temporada. Porque a partir do momento que você não tá contribuindo para a sua própria obra, você não tem direito de reclamar de nada. Ah, essa segunda temporada de The Promise, The Neverland tá uma bosta. Foda-se. Quem é você pra reclamar? Você não paga. Ai, nada, que parado de ser dublado. Bem feito. Quem mandou assistir pirata? Otário. Achei de entrar dublado e me cair do céu? Se você não tem dinheiro pra pagar, beleza, cara, dá pra compreender. Mas se você é do tipo de otaku que mesmo que tivesse dinheiro não contribuísse para sua própria obra, ainda fica se achando o pica-grossa da parada, né, por assistir pirata. Ai, meu irmão, tu merece ficar sem nada mesmo, porque por causa de otaku que nem você, que nenhuma empresa de anime quer vir pra cá. Ah, mas a pirataria existe no mundo todo. Oh, mas aqui o antro é brabo. Tem que ficar pior em tudo. Caraca. Então se puder, não assista a pirata. Eu não tô falando de One Piece. Otário. Acho que quebrei minha mão de tanto chacoalhar o champanhe. Fico trancado o dia todo no quarto vendo entrar e só penso nisso é meu motivo de viver. Adoro garotas 2D, 3D, já que na vida real eu nem consigo pegar um esfriado. Cara, eu acho que isso aqui vai pisar no carro de todo mundo, porque... Mano, não tem jeito. Todo otaku entra no mundo da perdição. Mas assim, cara, eu não vejo problema você tacar o milho pras galinhas de vez em quando. Mas se você exagera no suco, meu filho, você tá se autoestragando. Eu vou parecer meio humoralista, tá? Foda-se. Mas isso aqui não só vale pra quem assiste REN. Isso vale pra todo mundo. Quando você tá lá descascando a banana, seu cérebro libera um bagulho chamado dopamina. Que é o que te dá prazer. Quando você passa horas em esquecer vermelho, consumindo REN, dojins e outras coisas malucas, você vai desgastando a dopamina. Você não sente mais aquela mesma sensação que você sente na primeira vez. É quase igual ao efeito da droga. E pra tentar sentir aquela mesma sensação, você começa a consumir uns conteúdos mais hardcore, tá ligado? Uns negócios aí de fã, uns negócios de tentáculos... Tem gente que consome até foda. E quando você se dá conta, você fala... Cara, o que eu tô fazendo da minha vida? Aí depois você começa a sentir um fracassado, sem vontade de fazer nada. Fica deprimido, facilmente irritado, não quer mais sair de casa, com fobia social. E aí depois você vira um otaku ancap. Tô suando, gente. Oxi! Então assim, cara. Pode parecer meio clichê aqui que eu vou falar, mas... Tudo em excesso faz mal. Então não exagera. É, né? E para de defender anarcocapitalismo na internet, cara. Pelo amor de Deus, cara. Você tá passando vergonha. Então é isso, cara. Essas são algumas atitudes idiotas que alguns otakus já fizeram. Fala aí se você se identificou com alguma coisa. Deixa o like se gostou. Comenta aí. E vou ficando por aqui. Tchau! Quero mandar um salve e um abraço para todos esses mitos que estão aparecendo no canal. Eles estão no clube de membros e estão me ajudando mais diretamente. Seja você também um membro desse canal e tenha acesso a vídeos antecipados e muito mais. Tamo junto os mitos. Um forte abraço e um salve do Agente Negão. Valeu! Bom, né? Quem nunca abriu champanhe na vida, né? Se é que me entende, né? Mas enfim. Bagulho é louco. Porque você tem aquele negócio de no-fap também no bagulho aí da parada. O que eu tô falando, gente? Eu, hein? Que negócio doido. Bom, gente. Esse daí foi o vídeo aí do Vício Nerd, tá bom? Trazendo uma coisa que os otakus geralmente fazem que é bem idiota. E realmente tudo isso aí que ele botou de pontos aí realmente são bem idiota. Porque são pontos simples, mas que o otaku, muitas das vezes, aquele otaku fedido aumenta na milésima potência de uma forma errada. E aí acaba saindo merda. E acaba saindo memes aí que acaba nos ajudando aí. A gente é criador de conteúdo botar memes aí no canal. Enfim, então não faça mais merda aí você que é o otaku fedido, beleza? Por favor. Gente, o link desse vídeo do canal do Vício Nerd estará na descrição, beleza? Eu espero que você tenha curtido o meu react. É claro, também deixe nos comentários também outros vídeos que vocês querem dele ou de outros canais que assistimos juntos, beleza? Então é isso. Vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos. Se cuidem. Até a próxima. E valeu.